Música Companhia Pax entrega careta rua base nova balidi, o parroquia Becora. Diretor Companhia Pax a modo coestrutura no funcionário, domingo ne entrega careta com marca ranger, do seminário menor Nossa Senhora de Fátima Balidi, que facilita o movimento Timoruan Sira, e o seminário ne. Diretor-geral Companhia Pax, João Paulo da Costa Rangel Hateten, oferece transporte ne. Lá hoje estão pedindo-lhe o seminário no parroquia Becora, mas com a missão da Fundação Pax, e a solução do problema social, e a iniciativa do seminário ne. No dar solução ida para dificuldade ne. Durante o seminário ne enfrenta. Bec, serviço diretamente ao grupo de empresas Pax, halo a ne. Cumpre responsabilidade social, apoio e valeu a sociedade, nomeadamente, ida na mídia, e o seminário, a ne. Parcero ida, bec, a minha serviço amutu, que Pax foi contribuição simples ida, com a esperança de que pela ajuda, atividade e l'onoram, e também estudantes cernianos, a estrutura, reitoria, assim, a direção geral toma, a Fundação Pax, fomos, freça e carreta, viatura, iremos nessa, Bahia Parroquia de Cora, por liderança, padre, de mim, isso no Bahia de Cora, positivo ida, facilita, atividades cotidianas, para o Kenian, a nossa música, esse seminário. Reitor Senofa, padre, Ângelo Salsinha, orgulho no agradece, ba iniciativa, no Laranluac, who se fundação Pax, nebetulungona transporte, operação, ba seminário, né, who de facilita, no Hackman, estudante, no servidor, e a Senofa, banhira, halau movimento. A minha equipe, tomo agradece, barra, ba apoio, e depois, vamos para o Tebas, Miami, para poderá ter o desenvolvimento, isso será que na semanar, nesse seminário, o seminário, ação da educação, para o serviço para educação, e depois, a formação, a seminária, isso será, e depois, o líder do nosso Bill M Darth, a vida, do nosso grupo, e depois, o nosso lugar, o nosso lugar, o nosso lugar, em Marte, o nosso lugar, onde, hoje, hoje, o nosso lugar, o nosso lugar, o nosso lugar, A vida não é o processo de trabalho, mas precisa ter que criar condições, ambiente e adaptar o tempo para o trabalho. Aprendizagem, não é aproveitamento para ter exigências do mundo. Aprendizagem, não é aproveitamento para ter exigências do mundo. Seminário Menor Balidi, horas de dar o dom e a seminarista Ramutuk Atosruá. Fátima Pereira, Abraão Amaral, Giamen.